Logo um é dé, logo um arô Logo um é dé, louce, louce, logo um arô A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Mais do que nunca! Obrigado, meu Deus! Logo um é dé, logo um arô Logo um é dé, logo um arô Logo um é dé, louce, louce, logo um arô A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Logo um é dé, logo um arô Logo um é dé, louce, louce, logo um arô A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Reflete o espelho, ouro e sul Nas águas de Oxo, a luz de Arumilar Magia que desabora riveira Que fez o caçador se encantar Sou eu, sou eu, sou eu Príncipe nascido desse grande amor Herdeiro da bravura e da beleza É da minha natureza A dualidade e do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor A dualidade e o fulgo De tudo que aprendi, o todo que reuni A dualidade e o fulgo de Arumilar Oh, a dualidade e o fulgo de Arumilar Oh, a dualidade e o fulgo de Arumilar Não lanço assim o roteiro, o cavalo marinho Abre caminho pro povo te me fechar E no rufar dos irmãos Meu tambor A fé no canepocum assentou A proteção de meus pais O pais e a bebés Jorge Juca e seus candomblés O lindo leque se abriu Morindo meu pavilhão Amarelo ouro e azul manual O lixado e vindo que velho respeita Recebi sem terça de pai ou chá Eu não descanso depois da missão cumprida A minha cena é começar Logo um Eterno, Logo um Arum Logo um Eterno, Osloci, Logo um Arum A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Logo um Eterno, Logo um Arum Logo um Eterno, Osloci, Logo um Arum A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor E reflete Reflete o espelho ouro e sul Nas águas de Oxo A luz do milagre Magia Magia que desabou na riveira E fez o caçador se encantar Sou eu, sou eu Príncipe nascido A luz do bode A luz do bode Acentou A proteção de meus pais A luz do bode A luz do bode A luz do bode A luz do bode Logo um Eterno, Osloci, Logo um Arum A juventude do Borel Desce o morro Desce o morro pra cantar em seu louvor Prepara A luz do bode A luz do bode